Essa parede é o cantinho preferido do apartamento de Lara e Vitor. É aqui que estão desenhos e fotos de momentos importantes vividos pela família que se formou há quase dois anos. Foi em novembro de 2021 que Luiz e Lucas chegaram para completar a vida do casal. Desde o nosso relacionamento como namorados, a gente já pensava em construir família através de adoção. E principalmente, primeiro adotado que gerar filhos biológicos. Todo o processo começou em 2019, quando fizeram o curso e participaram de grupos de apoio para adotantes. Foi então que veio a pandemia e junto com ela a incerteza se tudo daria certo. Depois de meses de espera, conheceram os filhos através da ferramenta buscativa, que mostra crianças aptas para adoção em todo o país. E foi em Recife, no estado vizinho, que se encantaram à primeira vista com as fotos dos meninos, que na época tinham nove e dez anos. No primeiro contato, as crianças não sabiam da intenção do casal. Foi preciso uma estratégia para se aproximar. Como Lara é fotógrafa, ela fez esse trabalho lá de tirar essas fotos, eu fiquei lá de ajudante. E aí fez o trabalho todo com esse abrigo, com todas as crianças lá. E após isso, naturalmente, elas já começaram a conversar comigo, com Lara. No final, as crianças foram brincar e Luiz e Lucas ficaram lá conosco. E aí iniciou esse processo aí de vinculação. Desde este dia, a família começou a nascer. O coração dos quatro se conectaram e todo o processo de adoção se deu início. Mãe, pai e filhos unidos nas alegrias e desafios do cotidiano. Toda paternidade e toda maternidade tem seu desafio. Então, nós já tivemos o nosso puerpério afetivo, né? As mulheres que geram biologicamente, elas tinham aquela fase de adaptação, de noite sem dormir. Nós temos as nossas demandas na adaptação. Os meninos já estão conosco, a gente vai fazer dois anos agora em novembro. Então, a gente já passou por tantas coisas, mas entendendo que quem tem que estar preparado é o adulto. Ali são duas crianças que precisam ter um suporte. de pessoas maduras que vão estar ali auxiliando, elas conseguirem vencer todas as barreiras e todas as dificuldades que eles têm. Atualmente, aqui na Paraíba, existem 273 pretendentes habilitados para adotar. Do outro lado, estão três adolescentes e duas crianças aptos para adoção. Um tempo de espera que vai depender do perfil que o adotante almeja. Tem um prazo de 120 dias, né? Podendo ser prorrogado por igual período. Então, a gente realmente segue esse prazo, a risca, né? Tanto em relação aos custos, então são três custos por ano. Justamente para atender a procura pela entrada no processo. E, posteriormente, quando é cigerado, né? Quando é inserido o próprio documento, né? De certificado de participação do curso, a gente começa a agendar as entrevistas de habilitação. Ao contrário do que se imagina, não são só casais que podem adotar. Basta apenas ter mais de 18 anos e preencher alguns requisitos. Documento de identificação, certidões negativas, antecedentes criminais, cível e criminal. Também atestado de sanidade física e mental. Também é importante se fazer o pré-cadastro, né? Que é no Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento. E a partir dessa reunião da documentação, esse pré-cadastro no próprio sistema, a pessoa pode ingressar. É um processo gratuito. Uma vez cumpridos os requisitos de reunir a documentação, é inserido para participar do curso preparatório, que é também uma etapa obrigatória. Aqui em João Pessoa, nós realizamos três cursos por ano. E é um curso em que tem toda uma preparação jurídica, social, pedagógica e psicológica para os requerentes. Depois que as pessoas estão aptas, a busca pelo filho tem início. Quando os caminhos se cruzam, é hora do estágio de aproximação. O casal ou os requerentes, eles são autorizados a ir até a instituição conhecer essa criança e começar essa vinculação, que vai depender da idade dessa criança também. Quanto mais nova, bebê, recém-nascido, é menor esse estágio de aproximação, porque a vinculação se dá através daqueles cuidados ali diários. Por um prazo de no máximo 90 dias, a gente vai sinalizando até o momento em que a gente entende, através das nossas análises, que sim, pode acontecer essa adoção. E aí os requerentes, eles entram com o pedido de adoção, propriamente. Vai ser feito os estudos finais e aí vai-se para a audiência e a conclusão lá dessa adoção. As crianças e adolescentes ficam disponíveis para adoção por causa de várias circunstâncias. Uma delas é através da entrega protegida, uma modalidade que já produziu 14 processos de adoção só este ano. Aquele tipo de entrega em que a mulher, pretendendo dar o filho em adoção, ela procura as áreas de infância ou procura qualquer órgão de atendimento de políticas sociais e a partir daí ela começa a ser orientada, ela começa a receber o apoio necessário para que, sem que se possa influenciar nessa decisão de entrega ou não, ela seja protegida e preparada para essa futura entrega ou até mesmo se convença de que não deva fazê-lo. Todos os trâmites mediados pelo Tribunal de Justiça da Paraíba são feitos para proteger os direitos das crianças e dos adolescentes, garantindo que todo o processo aconteça de forma legal e transparente. O trâmite legal da adoção é a desconstituição da família natural e a constituição de uma nova família. Isso é um traço muito importante, mas que fique documentado de forma a que aquela pessoa saiba a sua origem natural e a sua origem, a sua família de adoção, para que não haja uma descontinuidade. Um caminho trilhado com base em muitos sonhos, idealizações e expectativas. Um filho que renasce do querer e pais que nascem no cuidar. A adoção é mais uma ferramenta na concepção de uma família, que no caso de Lara e Victor, está só começando. A gente decidiu, a partir de agora, começar a tentar filhos biológicos, né? E eu acho que adotivos a gente já encerrou, já teve dois, né? Mas a gente vai tentar agora filhos biológicos. Vocês conhecem esse papel? Sim! Qual está o nome que está aí? Lucas, Lucas, não, Luiz Guilherme Oliveira, tá bom. O juiz ia dizer que ia pra sempre, pra sempre, pra sempre? E a dona, o juiz já disse que ia pra sempre, pra sempre, pra sempre. E vocês são nossos filhos. Meu Deus, eu te amo.